E Paris recebe, a partir desta segunda-feira, a Conferência Mundial Women in Tech, um encontro global com o alto patrocínio da presidência francesa para empoderar digitalmente as meninas e as mulheres. Pela primeira vez, Cabo Verde estará presente nesta Conferência Mundial. Elisabeth Moreno, a cabo-verdiana que foi ministra da Igualdade em França e uma das poucas mulheres negras no topo do comando de uma empresa financeira europeia, será uma das oradoras que vai encerrar esta conferência. O jornalista Marco Rochas está em Paris para acompanhar esta conferência e traz ao Jornal de Domingo mais pormenores. Neste mundo cada vez mais digital, onde a nossa vida depende de estarmos ligados à internet, a igualdade de género passa também pelo acesso que homens, meninas e mulheres têm a um smartphone ou a um computador ligado à net. Em África, o número de mulheres que estão a aceder à internet para trabalhar, fazer compras ou pagar as suas contas, está a aumentar. Mas, ainda para as Nações Unidas, há um enorme trabalho a ser feito. Cabo Verde é uma espécie de oásis no meio deste cenário digital africano. Embora ainda a ilíteracia digital seja enorme e o fosso entre homens e mulheres precisa de ser diminuído. Nesta Conferência de Paris, vai-se refletir sobre como diminuir esta desigualdade. A edição deste ano, o Human in Tech, junta aqui na capital francesa, centenas de convidados para refletirem sobre inovação, tecnologia para a igualdade de género, aprofundando os mecanismos para capacitar a educação na era digital e alcançar a igualdade de género. Durante os dois dias do evento, os honradores vão explorar e destacar o impacto do fosso digital entre os géneros no aumento das desigualdades económicas e sociais. No que diz respeito à tecnologia, as mulheres e as raparigas continuam a estar gravemente subrepresentadas. As mulheres são excluídas dos empregos de topo, continuam a perder oportunidades e continuam a perder desenvolvimento das competências essenciais necessárias para entrar no espaço tecnológico em rápida evolução, como defende o presidente francês Emmanuel Macron, um dos principais patrocinadores do Human in Tech Paris. A nível mundial, nos últimos dois anos, registraram-se níveis recordes de financiamento no ecossistema. No entanto, as mulheres são em grande parte impedidas de aceder a esse financiamento. A tecnologia é vista como a solução para os desafios mais experimentos do mundo. A criação de um espaço tecnológico mais equitativo pode ajudar a criar soluções mais inovadoras e mais sustentáveis para o bem de todos. É fundamental ouvir as mulheres, apoiar as suas vozes e criar um acesso equitativo às oportunidades, como defende as Nações Unidas. Para ajudar a tecnologia a tornar-se mais diversificada, precisamos de destacar referências inspiradoras, dando à próxima geração os modelos para que estejam inseridos digitalmente, como sublinha a Unesco. Pela primeira vez, Cabo Verde vai estar presente no Human in Tech. Desde abril, que Mayra Silva é a embaixadora da Human in Tech Cabo Verde. Durante estes dois dias de conferência, vários assuntos vão ser abordados. Destaco os desafios e as oportunidades para as mulheres no mundo dos negócios, o papel da mulher no mundo da diplomacia, a descentralização governamental usando as novas tecnologias, a forma como os mídias sociais têm sido usados para manipular a opinião pública e espalhar a desinformação, com a Cabo Verdeana Selma Neves a olhar para a cibersegurança. A Human in Tech Paris estará encerrada por outra Cabo Verdeana, Elisabeth Moreno, presidente da LIA Partners Leaders, uma empresa financiadora de projetos e antiga ministra francesa da Igualdade de Género, Diversidade e Igualdade de Oportunidades.